Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Receitas Caseiras de Família. Hoje eu quero falar pra você dos benefícios de consumir abóbora. Ela é muito benéfica para a sua visão. A abóbora é famosa por ser um alimento benéfico à visão. Ela é rica em beta-caroteno, um composto que no nosso organismo se transforma em vitamina A, que protege contra a degeneração da visão por idade. Um estudo apontou que o consumo de vitamina A e beta-caroteno pode reduzir a catarata. Outros componentes da abóbora ajudam a proteger a visão, contra a visão noturna e até mesmo melhorando a qualidade pra você que usa óculos. Ela também pode te ajudar a perder peso. A abóbora é um alimento nutritivo de baixa caloria e que consegue deixar você com mais saciedade por mais tempo, te fazendo consequentemente comer menos. Também pode melhorar a sua saúde cardiovascular. A abóbora é rica em fonte de potássio. Uma porção de 100 gramas de abóbora pode possuir aí até 200 miligramas de potássio. Um estudo publicado nos Estados Unidos mostrou que o potássio da abóbora é capaz de reduzir a pressão arterial em pessoas hipertensas. Ótima notícia para quem sofre com este problema. E o consumo dela também está ligado ao menor risco de ter derrames. Outra coisa interessante que talvez possa te ajudar é que ela aumenta a imunidade. Por ser rica em beta-caroteno, a abóbora é importante fonte indireta de vitamina A. Bom, pesquisas mostraram que dessa forma você consegue aí deixar a sua imunidade em alta, ficando mais livres de gripes e resfriados. Excelente para quem vive constantemente gripado ou resfriado. Ajuda também na prevenção do câncer, por ser rica justamente no beta-caroteno. A abóbora também ajuda a prevenir o câncer. Em relação entre o beta-caroteno e a prevenção do câncer, esse estudo começou a ser estudado em 1981 e pode ser aí eficaz principalmente contra o câncer de pulmão. Olha só que curioso! Você pode utilizar a abóbora em diversas receitas para se beneficiar de suas propriedades. Existe riscos e contraindicações para comer abóbora? Bom, a abóbora é em geral um alimento muito saudável e seguro. Porém, algumas pessoas, ela pode causar alergia em um grupo bem pequeno de pessoas. Se dessa forma, então não consuma. Bom, como e quanto consumir? A abóbora é um alimento extremamente versátil, usando tanto em receitas doces quanto salgados. Um prato muito comum é em carne de panela. Comer até duas colheres de sopa por dia da abóbora pode te trazer todos esses benefícios. E aí, qual de todos esses benefícios mais chamou sua atenção? Você tem algum desses problemas? Comenta com a gente aqui abaixo nos comentários. Vou ficando por aqui. Beijo grande para todo mundo. E fiquem todos com Deus!